E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como instalar aí uma ROM customizável no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, ok? Então vamos lá, entrar aqui no navegador, eu vou estar aí deixando o link na descrição do vídeo, dessa ROM. Tem algumas screenshots. O Android aí é o 6.0. Isso aí está a ROM e mais os GRAP. Então vocês baixem aí, né? Aqui vocês vão em download via Dropbox. Vocês cliquem aí em download para efetuar. Aí vocês vão ser readicionados aí para o Dropbox. OK. Vou mostrar aqui para vocês. Já está baixada. Eu baixei com o celular mesmo. Baixei pelo Google Sebrowse. E aqui está. Está a ROM. E aqui os GRAP. Aí vocês, se baixar pelo computador, vocês passam aí para o celular. Eu baixei pelo celular mesmo. E é isso. Vamos agora para o tutorial. Vocês vão aí pegar o seu celular, né? E desligar. No meu caso, o aparelho aqui já está desligado. Eu vou mostrar o procedimento que vocês têm que fazer. Com o aparelho desligado, vocês têm aí que apertar nas teclas Volume mais e botão Power ao mesmo tempo. Então vocês apertam aí. Então vocês apertam aí. Power e volume mais. Para entrar aí no modo é TWRP. Recover. OK. Então eu vou apertar aqui. O volume mais. E mais o botão Power. Pronto. Ele chega nessa tela aqui. Vocês aguardam um pouco. Vai carregar. Pronto. Agora pessoal. Vamos aqui em Copa de Segurança. E vejam se estão essas opções marcadas. Igual está no meu. OK. Se estiver assim. Vamos prosseguir. Adiante. Voltar. Vamos aqui apagar a memória. E vamos aqui dar um swipe. Seis delizes para a direita. Pronto. Aí vai aguardar. Já terminou. Vamos voltar. Voltar. Voltar novamente. E vamos aqui instalar. Aqui vamos procurar a ROM. E o Grab. Grab. Está aqui o Sebrowse. E vamos aqui na ROM primeiro. Vamos instalar ela. Pronto. E vamos swipe. Para a direita. E solta. Agora vamos aguardar. Esse processo. Ele demora um pouco. Tchau. 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 Pronto. Pessoal. Vamos aqui voltar. E vamos instalar aqui o Grab. Vamos clicar nele. E vamos dar um swipe. Para a direita. E solta. Esse processo também vai demorar um pouco. Então vamos aguardar o procedimento terminar. Tchau. 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 Pronto. O procedimento terminou. Agora já podemos reiniciar o sistema. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, terminou, já está ligado o aparelho Boas vindas Sim Vamos confirmar que eu entendi Está com as notificações aqui Correio de voz Logos da MediaTek Vamos Aqui na configuração Verificar o Android Aqui está Versão 6.0 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ficando por aqui Se você aí gostou do vídeo Inscreva-se no canal E deixe seu like Também comente aí Se deu tudo certo o procedimento No seu aparelho Então é isso Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.